Este domingo, 30 de junho, Sara Barradas recorreu às redes sociais para assinalar uma data muito especial, os 3 meses de vida da filha, a Pequena Lua. Assim, e na sua conta oficial de Instagram, a atriz partilhou uma fotografia com o marido José Raposo e a menina e na legenda escreveu. A foto não é a melhor ou a mais instagramável. Eu e o pai com cara de parvos a dizer espetáculo, porque a filha já faz 3 meses. Simbolo de quarto crescente convexo coração vermelho. Ora, na caixa de comentários, e para além das muitas mensagens de carinho e de parabéns, houve também quem aproveitasse a oportunidade para criticar. Devias era ter vergônia ter um bebê com um velho? Escreveu um internauta. Confrontada com a mensagem, Sara Barradas respondeu à letra, e tu devias ter vergonha da tua pequenez ou mesmo da tua existência. Amor é algo que desconheces. E se pensas que o teu comentário me afeta, estás muito enganado. Só tem pena de pessoas como tu. Ah! E já agora no velho dá-te 10 a 0. E já agora no velho dá-te 10 segundos. Transcrição e Legendas Pedro Negri